Que alívio no bolso! Há menos de um mês, Helbert trocou o carro a gasolina por um a-gás. A-gastando quanto antes do carro com gás natural? 120 reais mais ou menos, 120, 110. Hoje eu gasto 40 reais, 45. Nas residências, o gás natural é o melhor aliado para reduzir o custo do banho. Aqui nesta casa, nem durante o apagão, a família ficou sem banho, já que o aquecedor é movido a pilha. Banho, a qualidade é outra, né? O gás natural aquece também a água das torneiras e aço o bolo da dona Malu. Além da economia de 100% na conta de luz, seu José se sente mais seguro com o gás. Você tem torneiras que você fecha, quando você vai sair, sem problema algum, sem dificuldade. Apesar dos benefícios, o gás natural representa menos de 10% da matriz energética brasileira. Só 1 milhão e 500 mil residências em todo o país recebem gás natural. A maior parte está nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. O problema não é falta de gás. O Brasil desperdiça 5 milhões de metros cúbicos por dia. O entrave está na distribuição do produto. O gás está lá, mas não chega aos consumidores, porque tem toda uma logística, toda a infraestrutura que precisa ser construída. E ela não é barata. O gás natural tem origem fóssil, portanto não é renovável. Mas o impacto ambiental é bem menor que os combustíveis derivados do petróleo. Para o professor da USP, o gás natural pode ajudar o Brasil a diversificar as fontes de energia renováveis. O gás natural tende a ser o energético fóssil, em comparação com carvão e petróleo, o energético fóssil mais sustentável, mais próximo do que as pessoas desejarão como energético do amanhã. O energético mais amigo do ambiente, mais amigo da competitividade das indústrias, dos consumidores. Obrigado.